Olha lá, todo mundo junto em casa, hein? Olha as madame Bota no chão, vai ver madame Ah, madame aqui Volta madame aqui Olha as madame As pistolas de pau Que pistola do que, rapaz? Eu quero mais um Tu quer mais um? Aquilo outro mês, batia lá na mesa A madame estrela A madame, ó, o Hélio Cadê? Cadê a mãe? A madame comida, aqui, ó A madame Léia Cadê? Tem mais gente aqui? Acabou, né? Todo mundo comemorando o Natal Em família